Opa, Viola! Agora vai! Vira a roça do mato, sua lavoura melhora E o buim pagador, eu parto ele na espora A mulher na moradeira, eu passo o couro e mando embora Tem pioner inocente no fundo de uma prisão Tem muita sogra encrenqueira e tem violeira embrulhão Pro prisioner inocente, eu arranjo advogado E a sogra encrenqueira, eu dou de laço dobrado E o violeira embrulhão, os meus vestes são queimbrados Maia deu Rui Barbosa, Rio Grande deu Getúlio Em Minas deu Juscelino, em São Paulo eu me orgulho Maiano não nasce burro, calchão rei nas coxilhas Paulista ninguém contesta, é um brasileiro que brilha Quero ver cabra de peito, pra fazer outra Brasília No estado de Goiás, meu pagode está mandando No bazar do bairro viro, em Brasília é o soberano No repique da viola, balancei o chão banhando Vou fazer a retirada, despedida um paulistano A Deus que eu já vou embora, que Goiás está me chamando